Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Pelo quinto mês consecutivo, o emprego formal ficou positivo no país. Maio fechou com 33.659 postos de trabalho a mais do que abril, que já havia apresentado números positivos. Com esse resultado, 2018 já acumula 381.166 novas vagas de emprego, uma variação positiva de 1,01%. O quadro de geração de empregos também é otimista quando avaliados os últimos 12 meses. Entre junho de 2017 e maio de 2018, houve um crescimento de 284.875 postos de trabalho, um aumento de 0,75%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apresentado hoje pelo Ministério do Trabalho. E o presidente Michel Temer foi quem anunciou os dados sobre o emprego mais cedo em uma rede social. O presidente disse que os destaques do mês de maio foram as regiões sudeste e nordeste. Ressaltou também que, no ano, o país já acumula mais de 380 mil novas vagas. Uma pausa para homenagear a coragem e a força de milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas e se refugiar para evitar perseguições, crises, calamidades ou guerras. Hoje é Dia Mundial do Refugiado e o governo brasileiro procura fazer a sua parte. Quem tem as informações é o repórter Pablo Mundim. Nesta quarta-feira é o Dia Mundial do Refugiado. E dados do Ministério da Justiça apontam que, em 2017, o Brasil recebeu quase 34 mil pedidos de reconhecimento de refugiados, considerando todas as nacionalidades. E para falar sobre esse tema, eu converso com o coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE do Ministério da Justiça, Bernardo Lafette. Obrigado pela entrevista, coordenador. O Brasil tem recebido muitos refugiados. Quais são as ações do governo para o acolhimento dessas pessoas? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é a função de cada um no acolhimento. Eu entendo como uma atribuição muito mais da sociedade civil ou dos municípios, porque estão diretamente com o refugiado na ponta para a acolhida. Mas o governo federal não está ausente dessa nobre atribuição, porque ela parece ser a mais importante da vida de um refugiado no país de acolhimento. A gente estimula ações da sociedade civil por editais ou por campanhas ou algumas parcerias que a gente faz diretamente com entidades. Enfim, a nossa função é mais de estímulo, coordenação e orientação dessas ações, que são conduzidas, na maior parte das suas vezes, pela própria sociedade civil organizada. Como funciona o processo de refúgio? É feita uma solicitação para reconhecer a condição de refugiado junto ao governo? A solicitação se inicia, todo o procedimento de determinação da condição de refugiado se inicia na Polícia Federal, onde o imigrante desembarca, ele já tem a condição de refugiado e ele pede o reconhecimento dessa condição para o Estado brasileiro. E uma vez no Ministério da Justiça, a gente convida o solicitante de reconhecimento da condição de refugiado para uma entrevista complementar. Ali a gente conversa com ele, entende, tenta entender toda a situação do deslocamento dele, qual o fundado temor que estava por trás, por que ele teve que deixar o país de origem, o que aconteceria possivelmente se ele retornasse ao país de origem. Várias questões que poderiam estar por trás do que lhe fez um refugiado. O Conari decidindo pelo reconhecimento, aí a pessoa vai ostentar uma nova condição no Brasil. de solicitante de reconhecimento da condição de refugiado, ele passa a ser refugiado reconhecido pelo Estado brasileiro. E de onde vêm esses refugiados? A maior parte dos solicitantes hoje é de cidadãos venezuelanos, seguido de haitianos, sírios, da República Democrática do Congo, Angola e mais algumas outras nacionalidades. De refugiados reconhecidos, o maior número hoje no país é de sírios, seguidos por cidadãos da República Democrática do Congo. Não é uma resposta simples de dar. Hoje a gente está estimando em mais ou menos dois anos, mas depende da complexidade do caso e da nacionalidade também. Muito obrigado pela entrevista, coordenador. Eu volto com você no estúdio. Ainda sobre a situação de refugiados e imigrantes, o governo brasileiro emitiu nota agora há pouco onde afirma que acompanha com muita preocupação o aumento de casos de menores brasileiros separados de seus pais ou responsáveis que se encontram sob custódia em abrigos nos Estados Unidos. Segundo a nota, os fatos se configuram em uma prática cruel e em clara dissonância com instrumentos internacionais de proteção aos direitos da criança. O governo brasileiro espera que a ordem executiva emitida hoje pelo governo norte-americano implique a efetiva revogação da prática de separação entre os menores e seus pais ou responsáveis. O Ministério das Relações Exteriores orientou os consulados do Brasil nos Estados Unidos a reforçarem as medidas que já vêm sendo adotadas nos últimos anos para a proteção consular aos menores de nacionalidade brasileira, como o mapeamento de todos os abrigos ao redor do país para a identificação de novos casos, a intensificação do monitoramento e da assistência consular aos menores com visitas regulares, realização de campanhas de esclarecimento, entre outras ações. E o Exército está nas ruas, mas a operação da vez é o combate ao comércio ilegal de armas. O alvo da fiscalização são as lojas de armas em todo o país. Uma equipe do Exército chega sem avisar a uma loja de armas e munições, confere o estoque do lojista e também um mapa de vendas realizados. É a Operação Alta Pressão 6. Um dos objetivos da operação é reduzir o desvio de armas de fogo e munições que poderiam parar no comércio ilegal. A ação é realizada em todo o país. As sanções para quem estiver irregular vão de multas até o fechamento da loja. Segundo o Exército, no primeiro dia da operação, foram fiscalizados 249 estabelecimentos em todo o país, que resultaram em 30 autuações e 7 apreensões. Robert Val é dono de uma das lojas de armas do Distrito Federal que receberam a fiscalização. Ele diz que toma uma série de cuidados para que seu negócio esteja sempre regular. Você só pode trabalhar com pessoas habilitadas a comprar. Por exemplo, munição. Só podemos vender para quem é habilitado a comprar armas. Da mesma forma, maior de 25 e com bons antecedentes. O Exército está aproveitando a operação para alertar estabelecimentos que comercializam ou usam armas de pressão, como a espingarda de chumbinho, que a partir de 5 de julho deverão ter registro. Essas armas são muito similares às armas de fogo e, por isso, houve a necessidade da regularização. Essa é a parte que o Exército faz para contribuir com a sensação de segurança pública da sociedade. Veja, todas as lojas de armas que pretendem realizar esse tipo de atividade tem que ter regulamentação por parte do Exército, ou seja, o Exército é que autoriza elas a funcionarem. Então, é a nossa obrigação realizar a fiscalização em cima dessas lojas que vendem armas e munições também. E ainda sobre o trabalho do Exército no combate à venda ilegal de armas, hoje foram destruídas quase 8.550 armas. É a chamada Operação Vulcão. Parte das armas foi apreendida em atividades criminosas. Outras foram entregues voluntariamente e tem outras ainda que foram recolhidas de batalhões da Polícia Militar por estarem ultrapassadas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E a programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a programação ao vivo está na página da NBR, a TV do Governo Federal. E a programação ao vivo está na página da NBR, a TV do Governo Federal.